A violência é um capítulo à parte No livro Mas a forma que eu vejo A violência, pelo menos Pensando em todas as cenas De violência Acontece muito entre os jovens Ali na história Tanto a Kenia e a Tainara brigando Outro que empurrou a Kenia Tem vários momentos de violência Além do irmão da Tainara Que se mete em várias brigas Eu penso na violência como É a falta da palavra É uma força Que está fora do campo Da linguagem Se existe uma incapacidade muito grande De comunicar alguma coisa A violência vem como Uma resposta a isso Vem como Eu não sei como dizer isso Pelo menos nessas histórias Claro que tem várias outras questões Envolvidas Mas é um pouco de Não ter as palavras Para isso Não ter Não conseguir elaborar De outra forma Então A violência aparece muito Nessas relações também Até nas ausências Porque a violência A gente vê muito como Choque Como a porrada Como o tiro Mas a ausência também É uma violência Muitas vezes Quando a gente pensa Por exemplo Na ausência do Estado Na ausência dos pais Na ausência da escola Pela Porque a violênciaGet